Ah, o DJ Bolacha, no A, que é? Ah, hoje, um quer curtir um dance hoje, vai lá, né? DJ Bolacha. Rapaz, Bolacha não tem, mas o vinho bom tem lá, no A, que vinho bom. Cadê a nossa pousada bonitinha, a nossa pousada bonitinha? Eu quero abraçar o meu amigo doutora Milka, né? Doutora Milka, um grande abraço a você, a minha querida doutora Lourdes, né? Uma mulher de uma inteligência fora do normal. O meu amigo Carlos, que é o gerente. Olha, essa foi a primeira pousada a acontecer, Henrique, em Barreirinha do Lençóis, viu? É a pousada bonitinha, uma referência do turismo nacional, do turismo internacional, que vai passar por uma reforma, né? Eu tenho certeza que em julho, no final deste mês, nós estaremos aí em mais uma vaquejada na nossa querida e amada Barreirinha, né não? É muito bom, é muito legal.